E pra você que gosta de qualidade, validade, preço bom, nós estamos na hora em madeiras, casa e construção. É claro com ele, o homem da promoção, meu amigo Jordão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Abner, bom dia, meus amigos. Olha, julho fantástico, julho sensacional, julho de explosão só com promoção. É inverno, mas não vamos pensar no frio, não. Vamos pensar assim, olha que coisa linda, via rosa, primavera, vai transformar a tua casa numa quimera. Esse produto, olha, fantástico, de R$ 109,90 por R$ 79,90, o produto Petra Berge em HD retificado, R$ 45,90 é o tamanho do momento. O concreto, também, de R$ 109,90 por R$ 79,90, com um tamanho fantástico. Vai deixar a tua casa, vai deixar tudo uma maravilha, vai ficar lindo. Vem ver. Agora nós vamos falar de ducha. Qual é a ducha mais querida do Brasil, Jordão? Corona. Conhece algum nome mais tradicional que esse? Lembra até quando a gente acha ducha Corona, um banho de alegria? Vem pra cá que você vai conhecer. Olha, gente, nós ficamos até perdidos aqui na Urimadeiras, porque são mais de 15 mil itens. Do básico ao acabamento, aqui praticamente tem de tudo pra sua construção. Mas nós estávamos falando de duchas, duchas Coronas. Jordão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução e desses três produtos maravilhosos que nós vamos apresentar pro pessoal de casa hoje. Perfeito. Olha, uma grande evolução da Corona, é a única no mercado nacional que tem isso, é com relação à resistência blindada. A resistência blindada é praticamente que evita as possibilidades de queima, de choque, a torneira quente. Quer dizer, lavar louça nesse tempo com água gelada, primeiro que não vai limpar direito. Foi do passado. Não, não existe mais, tá? Uma aguinha quente, olha, o bico é articulável, você consegue regular o fluxo de água. O controle de temperatura, onde liga e desliga, quer dizer, não tem contato com a água, não tem contato com a resistência. Isso aqui, gente, olha. Pensou numa ducha boa? Pensou na Flex. Por quê? Não só funciona como uma ducha elétrica normal, mas como também um aparelho que complementa o teu aquecedor solar. Por exemplo, quero um banho 40 graus. O aquecedor, por si só, às vezes, não vai dar isso. Ela vai aquecer essa água que já vem quente, suponhamos que a 30 graus, ela complementa esses 10 que faltam pra chegar no 40. Tem a resistência blindada também, ela tem o sistema Stop Flower. E o terceiro produto é o banho total. Um produto fantástico pra quem tem crianças, pra quem tem pessoas de idade, pra quem tem pessoas com deficiência de acessibilidade. Você consegue regular a altura da ducha, você consegue regular o fluxo. Também resistência blindada. Inverno nunca mais, vem pra cá que o verão é pra sempre. E agora nós estamos no setor de esquadrias aqui da Ouro e Madeiras Caso de Construção. É com você, Jordão. Vamos falar um pouquinho de esquadria, o pessoal que tá construindo, reformando, enfim. Vale a pena investir numa boa esquadria, não é mesmo? Sem dúvida. E esse mês nós temos praticamente que todo o setor de esquadrias, com as marcas que nós trabalhamos, em situações fantásticas. Pra começar, eu gostaria de falar da Vitrolar. Uma empresa que já está no mercado desde 1990, extremamente sólida, com muita tecnologia, todos os produtos são fosfatizados. Vou mostrar pra vocês alguns produtos com preços imperdíveis. Prestem atenção. Porta laminada de 85 com batente 12, apenas R$ 229,90. Veneziana, 1,5m por 1, o batente é 12 também, R$ 229,90. Vitro de correr, sala ou cozinha, 1,5m por 1m, também com batente 12, R$ 199,90. A lindíssima porta almofada de 80cm, apenas R$ 379,90. E venham conhecer o nosso feirão da Vitrolar. Essa você não pode perder. Com relação a Lucasa, já é um produto que todo mundo conhece, são produtos fantásticos, excelentes. Venham ver também e prestem atenção nessas ofertas. Veneziana, 1,5m por 1, com batente 13, apenas R$ 259,90. Porta de correr com 3 folhas, a maior abertura do mercado, de 1,5m, com batente 14, apenas R$ 729,90. Veneziana Flex, de 1,5m por 1, com batente 16, R$ 584,90. Veneziana, de 1,5m por 1, da Lucasa, batente 12, por apenas R$ 489,90. E para fechar, nós vamos falar de uma das marcas famosas e conceituadas no mundo todo, que é a... Amanco, que é a Mexican Industry Company. Mas aqui no Brasil, a Amanco tem algumas situações fantásticas que você tem acesso aqui na Olimadeiras. Vamos ver? Para fechar o programa de hoje, nós vamos falar de dois produtos muito importantes nas construções do mundo moderno, que são as caixas de inspeção e também de gordura, né Jordão? Perfeito. São dois pontos importantíssimos numa construção. Tanto a caixa de gordura, para você eliminar toda aquela sujeira, todos os detritos que vão ali pela pia da cozinha, e a caixa de inspeção, que é o problema do esgoto, tudo aquilo. Veja, a Amanco tem produtos já prontos para essa situação. Se na hora da limpeza, é só você tirar a tampa, você fazer ali a manutenção e tranquilo. Gente, a promoção é para vocês, porque é tudo que nós temos de bom. Se fosse rimar, falava bom, né? Mas assim está bom. E depois de falar com o homem da promoção, chegou finalmente, e para isso nós vamos falar com ela, a mulher do prazão, a Elayne. Tudo bem, Elayne? Tudo bem, Abner, e você? Tudo ótimo. Tudo bem. É isso aí. Depois do Jordão passar todas as promoções da loja, vamos entrar com as condições de pagamento, que são as melhores do mercado. Fazemos os prazos até 24 meses, com taxas baixíssimas. Parcelamos com cheque, débito em conta, em conta corrente, cartões de crédito, Construcar, BNDES, enfim. Aqui nós temos as melhores condições. Podem ver que vocês vão sair com a mercadoria na mão, porque condição nós temos. E atendimento com qualidade também. Chega mais. Estamos chegando ao nosso final do programa Ouro e Madeiras Casa e Construção, com o nosso amigo Fernando, que vai falar com vocês mais um pouquinho. Fernando, tudo bem? Muitas novidades, promoções. Isso mesmo, Abner. A Ouro e Madeiras nunca para de inovar. Vocês podem conferir a promoção desse mês que o Jordão e a Elayne apresentaram, né? E como o Abner acabou de dizer, venham pra Ouro e Madeiras aproveitar todas essas oportunidades que a gente está criando todos os meses pra melhor atendê-las. Fernando, muito obrigado pela parceria. E com certeza o pessoal de casa está muito feliz com essas novidades, promoções. E afinal, como eu já falei, a Ouro e Madeiras tem mais de 15 mil itens pra sua casa ou construção, tá ok? Vem pra cá, vem correndo. Ouro e Madeiras Casa e Construção. E a BNTV sempre leva o melhor de ourinhos pra você. E a BNTV sempre leva o melhor de ourinhos pra você.